Bom dia, pessoal, gente linda, gente querida, gente abençoada do canal. Pessoal, hoje a receita vai ser diferente. A Alessandra tá descendo ali. Alessandra, um beijo aqui com a galera. Beijo. A gente vai seguir a gente, né? Segue a gente, curte, comente. Segue, curte, comente, divulgue, né? Ajuda, né? Quem quiser, quem quiser ajudar, ajuda a gente. Ajuda a gente. Principalmente quando ele fizer a rifa, né? Isso. Show, né, gente? Gente, como eu tava falando, a receita vai ser diferente. Vocês tão vendo essa camiseta aqui? Ó. Não vamos cozer a camiseta pra comer não, tá, gente? Vocês tão vendo essa camiseta? Ela tá muito encardida. Ela tá muito feia, sabe? O que é que eu vou fazer? A gente tem uma panela que a gente não usa, então a gente deixou pra usar pra isso, tá? Uma panela, eu botei água na panela, botar um pouco de sabão em pó. Tá? Um pouquinho de sabão em pó. Vocês tão vendo? Tô colocando um pouco de sabão em pó. Eu tenho aqui o imploreto, né? É imploreto? Acho que é imploreto de cloro, sei lá. De sódio, sei lá. Que faz o cloro, né? Então pode ser cloro, pode ser água sanitária, tá, gente? Vou colocar um pouco desse cloro de cloro aqui. Aí, ó, eu vou enfiar essa camiseta, como eu já falei pra vocês, essa panela é só pra isso, tá, gente? A gente, vou ferver essa camiseta aqui. Vamos falar com o cloro, com o cloro e com o sabão em pó, tá? Vou ferver, vou pegar um gafinho que eu tenho aqui, grande, pra ficar puxando. Depois vocês vão ver, tá? Agora começou a gravar. Eu tava gravando, meu telefone tá muito ruim, eu tava gravando. Ó a outra. Ô, lindas, né? Tá, gente? Eu sempre, quando eu vou fazer qualquer coisa, os gatos... A gente sobe os gatos, sobe os gatos, a gente desce os gatos, desce. Eu sou obrigado a gravar eles um pouquinho, tá? Aí, tá vendo, gente? Ó, botei a camiseta aqui, tá vendo? Tô fazendo a sua parte de camiseta, tá? Ó. Tá vendo? Depois eu vou mostrar pra vocês como ela vai ficar. Tá travando, tá parando o meu telefone, mas vamos que vamos, né? Vamos assim mesmo. Tchau, tchau. Pessoal, tá vendo? Olha só. Vocês viram como a camiseta tava encartida, ele tá muito tempo guardada, e a Alessandra tem mania de sair com a roupa, suar a roupa e guardar a roupa, entendeu? Essa camiseta aqui, ela tava muito encartida, é que tá muito quente, tá, gente? Aí você vem ficar levantando ela, fofando ela assim, ó, tá vendo? Aqui dentro, ó. Tá vendo? O único problema dessa camiseta aqui é que ela tem um prático, ela tem uma borracha, o desenho dela é uma borracha, então a borracha tá, ó, se vocês verem, ela tá colando um pouco, entendeu? Mas vocês podem pegar qualquer roupa e fazer. Se vocês vão fazer com uma roupa colorida, vocês tem que ter um cuidado pra ela não ficar desbotada, entendeu? Mas é bom fazer com roupa branca. A roupa fica branquinha, vocês podem ver, eu não vou gravar muito. O vídeo não ficar muito grande, mas eu sei como tava, porque eu tô preocupado por causa daquela borracha. O desenho dela, o enfeite dela é a borracha. Aí, ó, como já saiu tudo, aquela sujeirada que tava, a camiseta ficou boa pra uso de novo, tá? Pessoal, tá vendo como que a camiseta ficou branquinha? Tá vendo? Eu tava preocupado que isso aqui é borracha, entendeu? Eu poderia deixá-la mais branquinha, mais limpinha, mas fiquei preocupado que isso aqui é borracha, isso aqui tava ficando mole, entendeu? Aí eu logo tirei. Mas eu também fiz nas meias, tá? Porque as meias estavam bem sujas, tá? Porque a Alessandra bota a meia e fica andando com ela descalço dentro de casa. E essa camisa do Alessandro que eu também fiz, tá? Tá vendo? Pra aproveitar aquela água com aquele croro, aquele sabão em pó. Então eu fiz nessa camisa do Alessandro branca também. E fiz nas meias. As meias estavam horríveis, tá vendo? Mas elas estão branquinhas, tá, gente? Então é isso aí, tá? É só pra finalizar aqui, tá? Um beijo aí e fiquem com Deus.